Pessoal, a gente continua aqui ainda no sítio Água Dourada E vou mostrar pra vocês o local onde a gente ficou Isso aqui é uma das casas aqui da propriedade Eles alugam aí pra final de semana, pras famílias virem E eles liberaram pra gente ficar aqui, a gente dormiu Hoje não dormiu na Joaquina Ficamos aqui na casa É uma casa completa Quarto, banheiro, ar-condicionado E acordamos nesse local maravilhoso Ouvindo aí os pássaros E aqui na frente, ó Tem um curral, a gente já viu que tem boi, tem cavalo E agora a gente vai lá Que a deusinha vai preparar um café pra gente Já tá esperando, já mandou falar que o café já tá sendo preparado Falou que é um café especial A gente quer ir lá e ver como é que é esse café Ontem a gente mostrou a horta dela, já tava à noite A gente não filmou mais E deixamos pra filmar hoje O principal aqui É um banho Que eles falam aqui no rio Tem um rio que a gente vai mostrar Na verdade são três banhos diferentes Aqui os cavalos Aqui as sela E a deusinha já tá lá, ó Preparada Olha aí esse local E ela tá breba com os cachorros E aí, pessoal Acordaram cedo hoje? E esse cachorro, como é que é o nome dele? Barão E aí, Barão Barão já fez amizade com a gente ontem Já fomos lá E aí, deusinha Tudo beleza, menina? Tudo Você tá bonita, mulher Mas, rapaz, eu não tô Eu só Nós vamos tomar um café hoje diferente? Vamos tomar um cafezinho do jeito que você quiser É mesmo? É E o que você vai fazer de diferente? Nós vamos fazer um cuscuzinho no pano Na moda antiga No fogão de lenha Depois nós vamos fazer Refazer ele Pra ficar melhor aí Então vamos lá pra gente mostrar, pessoal? Vamos lá, vamos fazer Vamos tomar um cafezinho feito Isso aí Olha só, pessoal Esse local Quando você vier aqui Que vocês vão ficar, ó Aqui eles alugam Pra famílias Pra grupo Pra poder ficar aqui Tem chalé também E aqui é a cozinha Olha só Olha o tamanho da mesa Olha só E esse fogão Nós vamos acender o fogo, né? Vamos acender o fogo agora É, isso aí Nós vamos acender o fogo Eu falei com ela pra não botar fogo Que nós queria ver como é que era esse negócio Como é que acende o fogo É Olha só Fogãozão de lenha Coloquei aqui Nós acendimos Óbvio que eles não deixaram chegar Mas Falei o processo do início Então Claro Olha em esse local E aí quando vem Vem turista Vem o povo aqui Pra tomar banho Se quiser comida Você faz também? Pai, às vezes eu faço uma galinha caipira Faço um peixinho ao molho Ou frito Quando quiser Pagou fogo, olha Feijãozinho Entendi Faz tudo bem caipira Tudo bem caipira É isso aí Vem a moda antiga Não vai queimar a mão, mulher Queimar não E queimar hoje foi cachimbo Porque todo dia acendo esse fogo Não é possível Porque hoje eu vou fazer uma besteira dessa Aí ela tem um segredinho ali pessoal Pra pegar o fogo Uma borrachinha Aí porque pega na borrachinha Aí passa com o sol Pega rápido Olha só Você que mora na cidade Nunca viu como é que bota um fogo Num fogão a lenha? É Hoje viu, olha só Hoje tá aqui, ó Ela fez a iscazinha de De borracha De borracha de cama de ar É, de cama de ar Assim eu nunca tinha visto acender, menina Pois ali, ó Tá vendo agora, ó É, já vai aprendendo, olha É, olha aí, ó Daqui a pouco você vai ver O tamanho do fogo que tá aí É isso aí Aí nós vamos fazer o processo do costume Eu tava com medo Que eu achei que você ia botar Pra cortar lenha, mulher Mas tinha bastante lenha, né? Aqui não Aqui não pode ficar sem lenha Aqui não pode ficar sem lenha Aqui tem lenha direto Já que você vai ver O tamanho do fogo que tem aí E essa lenha aqui Que eu tô vendo Você colhe no mato já seca, né? É Tá em rima de motosserra Lá na chapada, longe Aí traz no caminhão Põe no terreiro monte Aí vai arrastando de machado Entendi, entendi E põe no pé do fogão É isso aí É o processo todo bem feito E já já que o fogo vai tá aí O fogão, né? É, olha só É o processo pra fazer o cuscuz Agora essa panela eu achei muito interessante Ela é igual uma panela de ferro Igual de uma panela de ferro Mas é alumínio, né? É alumínio, alumínio batido Alumínio batido É, agora nós vamos pôr água Que é até menos da metade da panela E põe no fogão pra esquentar Aí vamos botar o cuscuz em cima Enchou de palco Vamos botar água na panela Enquanto isso as galinhas Fica só esperando a comida É o pintinho E a Bianca aqui tá observando os pintinhos E o pintinho aqui A panela já tá no fogo Já tá no fogo com água Vamos processar o cuscuz E olha o fogo, ó Já começou a pegar Já tá com água E vamos ver se essa fumaça Tá saindo lá em cima, pessoal Aqui fora tá ventando bastante A fumaça vai sair lá em cima Ainda não tá saindo ainda não E olha o sol Aí agora Esse cuscuz era feito Num prato de esmalte Hoje como não tem mais prato de esmalte Você molha a massa Entendi Antes A milharina, né? O flocão Aí deixa ele inchar um pouco, né? Pra ele ficar meio solto Ficar meio nervoso Aí Mas você botou ontem? Botei Botei ontem Ontem que eu deixei na geladeira Entendi Agora vamos pôr no prato Eu molhei massa de esmalte É bom pra quem não tem uma cuscuzera Já é um jeito de fazer, né? É, não fico sem fazer o cuscuz Só se quiser É Isso aqui é porque antigamente mesmo não existia cuscuzera Faziam era de barro Era furando uma vasilha de alumínio pra fazer a cuscuzera As coisas eram muito difíceis É Você já viu fazer numa vasilha de barro? De margarina também? Já, já Eu nunca fiz Mas minha menina disse que fez Deu certo É, a gente quando passou lá na sua terra Lá em Caldas Novas Sim, sim Aí a gente comeu A menina fez Ela furou uma A minha filha mais velha Que é a mãe daquele autão ali Que tá aqui O Júnior É, que saiu ali agora Ela disse, mãe Eu fiz na vasilha de margarina Mãe faz rápido e é bom Se ela fizer Digo, não, minha filha Eu não vou Vamos fazer da moda antiga mesmo, né? Vamos fazer da moda antiga Que eu faço Eu gosto Enquanto isso o fogo tá ali, ó Firme O fogo tá pegando ali Enquanto isso o fogo tá crescendo ali Porque esse aqui vai dar pra nós tudo comer É Porque depois eu tiro ele daqui E vou pôr ele Dá uma temperada nele, né? Dá uma temperada nele ali Pra botar na outra com os cruzeiros Eu tenho com os cruzeiros aqui de vários tamanhos Eu faço no pano só quando é pra fazer Quando chega alguém que quer ver o processo Entendi Aí já tá no jeito Agora tem que molhar o pano Entendi Pra não queimar lá e dólar pra merda Olha lá Tem todo um processo Enquanto isso o franguinho tá aqui, ó Querendo comer um cuscuzinho também, ó É, elas tão com fome O milho acabou Agora que o Rogério não vem aqui Pra trazer uma comida pra elas Elas tão na venda de forno Aqui o prato, ó Cobriu o cuscuz O seu aqui pra ficar apertadinho Olha só O pano molhado pra não queimar Não queimar na mesa a panela Aí é só colocar agora e esperar Agora esperar assar A água vai ferver, né? Vai ferver e o vapor Sobe e asso cuscuz Pra saber quando o cuscuz tá bom Você põe a mão no fundo do prato Se aqui tiver quente já tá assado Ah, entendi Já tá pronto O segredo é esse O segredo é esse Agora é só esperar, né? Agora é só esperar Quando ele estiver pronto Nós tira ele daí Sobrando põe a mão no molhinho Com mais bons temperos Que ele vai ficar só uma delícia É Uma verdadeira delícia, né, Cris? Com certeza Agora a gente vai experimentar Ó, e aqui não se perde nada Agora nós comemos ele com caldo de cana Agora nós vamos comer ele com café Isso aí Cuscuz com caldo de cana Deve ser bom, hein? Nunca comi não, hein? Nossa, é uma delícia Nós mesmo tiramos o caldo de cana Tirou a cana e morreu? Nós tiramos a cana ali Morremos O jeito tava aqui A gente morreu a cana E comemos o cuscuz Com caldo de cana tirado na hora Isso aí Muito bom O pessoal vão querer vir aqui Não só pro banho Vai querer vir mais gente aqui Você vai ter que botar um restaurante aqui, mulher Pra servir esse caldo de cana com cuscuz, hein? Mas eu já tô Eu não aguento mais Esse tipo de coisa pesada, não Agora tem que descansar, né? É, agora já tem que descansar Às vezes eu faço algumas comidas Quando chega alguém vem Traz tudo Mas chega e quer comer Uma galinha caipira Com a farofinha Um feijãozinho Uma saladinha Eu faço Agora fala pra gente O Gaguinho tava aqui Ele saiu, ó Eu acho que ele tá com vergonha Nós trouxemos o nosso guia Você tomou conta direitinho dele aí? Tomei conta desse Gaguinho aqui Botei ele ali no quarto de cima Fui tomar banho no Rio Jantou Dormiu Tô aqui tomando conta Do lado das pessoas Aí dele que não passa direito É isso aí, ó Estamos no Maranhão Estamos aqui É, achamos o sul do Maranhão Quase mil quilômetros da capital, né? Mil e oitocentos aqui na capital Mil e oitocentos? Quase dois mil Quase dois mil quilômetros Aqui é mais perto Vocês irem em qual capital? Palmas ou Terezina? A gente vai mais pra Terezina Porque a saúde Terezina É uma saúde especial Entendi Vai muito, muita gente Fazer tratamento em Terezina Entendi Por causa da saúde Terezina Que é muito preferenciada Aí Mas a gente vai muito em Palmas Tem muita gente em Palmas Tem muita gente aqui Que trabalha em Palmas Entendi Porque Palmas é mais perto Que Terezina Entendi É mais perto Que legal Mas vai muita gente pra Palmas A capital daqui Que é mais frequentada Do povo daqui De Riachão É Palmas e Goiânia Entendi E Brasília Porque tem muita gente Da cidade Nesses capitais Entendi Aqui já tá no meio Do Brasil, né? Tá, tá, tá São Luís Tem muita gente de São Luís Em Riachão E tem muita gente de Riachão Em São Luís Tem familiares de São Luís Que moram no Riachão E tem familiares de Riachão Que moram em São Luís Entendi E sempre assim Pra lá e pra cá Entendi Show Agora vamos esperar, pessoal Olha o fogo Como é que tá agora, olha O fogo agora tá de mar Agora Agora eu vou fazer Um oído Na carne Fala aí pra nós Como é que é Esse pinão Fica aqui Pra quando eu Tenha carne de sol Traga carne de sol Deixão frito E faça A paçoquinha pisada aqui, ó Pisada nesse pilão E como é que é a receita? A receita é assim Frita a carninha de sol Fica ela miudinha Frita Aí fica uma cebola dentro Sem fritar a cebola Piso com a farinha Depois passa um pouquinho Da gordura que frita A carne E aí a farofa tá pronta E fica bom? Fica uma delícia Todo mundo que come a paçoquinha Uma vez Quer mais de uma É isso aí É só passar aqui Que é a mãe preferida Olha só E tem que tomar conta aqui Que as galinhas Estão querendo cuscuz também Olha Show de bola, pessoal Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, agora a gente vai ali ver A CIDADE NO BRASIL 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 Agora é só comer né Cris? Agora é só comer com café E o foco continua ali ó Agora é o cuscuzinho da Bianca ali Que eu botei pra fazer um pra Bianca separar A Bianca é Nutella É separada, sem nada Agora vamos botar esse aqui lá na mesa Ela não tem pinha na mão não pessoal Olha só, quente E vamos lá, vamos lá, vamos lá comer Vamos lá comer o cuscuz A margarina pra Bianca O outro já tem margarina Tá com esse cuscuzinho Olha, o da Bianca é Nutella Olha só Ah mano, o dela é pequenininho É uma gracinha Vamos comer Cris? Vamos experimentar? Vamos comer o cuscuz Vamos comer o cuscuz aqui Cris Arruma aqui que eu quero Tô doido pra experimentar, hein? Eu vou comer, tá? Isso Eu vou comer Vamos lá Cuscuzinho em Bianca Olha só a colherinha aí Ah, eu não tenho essa colher de tirar Tá aqui a colher de tirar o cuscuzinho Olha gente, que tá cheiroso, hein? Vem comer o cuscuzinho em Gaguinho Aqui ó Esse aqui é melhor pra ti ó Tá bom né? Experimenta Cris É o meu Olha o dela Quero ver se você vai dar conta desse cuscuzinho Tá bom Gui? Tá bom Gui? É isso aí pessoal, agora eu vou pedir licença a vocês que eu também vou experimentar que eu também entendi direito, né? Cuscuzinho em Caipira, fogo de lenha Isso aí, depois do cuscuz a gente vai conhecer o banho, né? Você vai conhecer os banhos, que são três locais de banho A gente vai conhecer daqui a pouco Isso aí, vamos comer aqui esse cuscuz, encher a barriga, ficar fortinho Que hoje tem muita aventura, pessoal E a gente vai lá pra beira do rio e mostrar pra vocês É, que aí é o caminho da beira do rio Pessoal, saímos lá da casa depois daquele café da manhã especial Aquele cuscuz feito no pano Deixa aí nos comentários se você já tinha visto, se você já tinha comido um cuscuz feito no pano E agora a gente vai ali, ó, no banho Aqui um campinho de futebol, muita sombra Bora lá lá Ó, aqui é a Luciana Bom dia Luciana tá mantendo aqui o local limpo O nome do senhor como é que é? Raimundo Sou Raimundo E esse aqui é o Xalão E aí Xalão? O Xalão é o rapaz brabo aí, ó, o segurança do local Sou Raimundo E esse é o banho São três banhos que você falou, né? Banho aqui até ali embaixo e ali o outro banho é bom O outro lá na gamelinha Aí pode atravessar naquela pontezinha ali E esse, o nome desse rio aqui, como é que ele é? Os picos Ah, os picos, né? Nasce lá na Chapada Na Serra No pé da Serra Olha só, pessoal Aí aqui o pessoal vem em final de semana, família, fecha o pacote Fecha E aí tem que entrar em contato com? O Gerson O Gerson Depois a gente vai deixar o contato aqui, pessoal, no vídeo Pra você que quiser vir aqui conhecer, marca com eles, tem que agendar Pra vir tomar banho nesse local aqui A gente tá agora no início da semana Final de semana fica lotado Tá cheio lotado aqui É isso aí, ó Tem local aqui pra churrasqueira Fazer um churrasquinho, energia Vamos dar mais uma volta aí Aqui é um banho, né? É, aqui é um banho e ali é um... São três, né? Hoje nós só vamos visitar dois Aqui só é dois Aí tem o outro churrasquinho Que é mais pra frente um pouquinho, né? É Pontezinha de madeira aqui Essa ponte aqui só passa água na época do inverno É Aí vira uma ilhazinha, né? Pessoal, o inverno aqui, ó É a época da chuva, né? A gente já atravessou, já tá aqui pertinho do rio A água vem forte, ela vem que tá estourando É, olha só A força da água, ela vem fazendo as curvas Daqui um dia emenda, né? Aí aqui uma cabana bem... Pra galera ficar na sombra, né? Pegar de amarrede Legal E aí tem outro banho aqui E dentro da floresta, olha só É um bosque Ele limparam só por baixo das árvores E mais um banho aqui Aí aqui tem banquinho, tem tudo aí, né? Uma prainha Olha só, pessoal, que show Eu vou entrar um pouquinho nessa água Pra ver se ela tá gelada, hein? E isso aqui que vocês tão vendo, ó Ela é transparente, mas tem folha Porque deve ser da floresta Opa! Ih, não tá tão frio não, tá morninho Olha que legal, pessoal Aí o rio continua Aqui é mais fundo aqui na frente A parte mais escura Ah, aqui atrás ele é o rio? É mesmo? É mesmo? Olha só, pessoal A gente ficou sabendo que ele faz a curva ali, ó Vai lá em cima E volta aqui Isso faz com que ele não tenha muita velocidade, né? Que ele vai fazendo as curvas, né? Por isso que é importante não desmatar Porque desmatou um lugar que nem esse aqui, ó Ele atravessa pro outro lado Incrível Parabéns Você que ajuda a tomar conta aí, ó Ajuda também pra preservar Pra gente ter isso aí pra Futuras gerações E fica o convite, pessoal Você que estiver em Riachão Quiser conhecer um local Rusco, um local Sossegado Se vocês viram aí A gente tá desde ontem A gente dormiu Aqui pode alugar a casa também Se quiser, né? Pode alugar Tudo claro aqui, então? Show de bola Foi uma pena a gente não ter vindo aqui ontem à noite Filmar e mostrar pra vocês É isso aí, pessoal Mais um local que a gente mostra aqui em Riachão E hoje a aventura Vem muita coisa por aí Pessoal, agora a gente vai deixar aqui as meninas No momento relax E vamos tentar aí pescar um peixe pro almoço Vamos lá com a gente Agora a gente veio aqui no açude Vê se a gente consegue pegar um peixe O xalão tá lá na frente Falou que tem peixe aí dentro, hein? Vamos ver se Se a gente pega um peixinho Pessoal, eu acho que o almoço hoje não vai ter peixe, hein? Peixe hoje não quer cair A gente já tá aqui um tempinho Já jogou ração Comeram ração Mas não quer Não quer saber de cair na Na isca, não No anzol Pessoal, olha só É hora de partir A gente tá aqui despedindo da família Da deusinha Recebeu a gente muito bem E olha essa casinha Eu tava aqui e não tinha observado, pessoal A casinha na árvore E a deusinha veio aqui conhecer a nossa casa ontem A gente não teve a oportunidade de mostrar E a deusinha É, né? 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 Pessoal, estamos indo embora aqui do sítio Águas Douradas E agora Vamos nos despedir agora da dona deusinha Tchau, dona deusinha Tchau, dona deusinha Tchau 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 E aí, Salles Como que estava a estrada? A estrada estava boa Com areia Muita areia Mas não correu o risco de agarrar, não Então tá bom Tchau Pessoal, chegamos de volta aqui em Riachão E viemos entregar o Gaguinho aonde a gente pegou, ó E aí, Gaguinho, foi? Tranquilo? Tranquilo, não Quer gostar de bateria? Gostamos Ok, amor Falta também gostado Gostei vocês? Tchau Falta muita coisa aí, né, Bianca? Falta muita coisa pra você conhecer aqui no Riachão É isso aí Estamos gostando do Riachão, hein? É isso aí De volta aqui na prefeitura Tchau 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 Tchau